Olá família, sejam bem vindos ao canal da família Mello, para quem não me conhece meu nome é Priscila Se gostar aqui desse vlog, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sino de notificações para receber novos vídeos Família, como eu disse para vocês aí no vídeo anterior, eu disse que provavelmente no próximo vídeo eu contaria a novidade, então a novidade família é que nós vamos mudar dessa casa e Deus preparou uma casa própria e não deixe de assistir até o final do vídeo, que eu vou explicar para vocês o porquê que nós não continuaremos aqui nessa casa e o que vai acontecer com essa casa também, que é muito importante então, não deixe de acompanhar aí a família Mello até o final para você compreender melhor e eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da bagunça as coisas que nós estamos fazendo aqui na casa limpando também para deixar limpinha essa casa quando saímos daqui e eu não vou conseguir mostrar muita coisa para vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo mas o que eu conseguir ir gravando para vocês, com certeza eu vou gravar porque eu gosto de mostrar para vocês aqui um pouquinho do que está acontecendo aqui no canal da família Mello então não sai daí não, daqui a pouco nós voltamos vamos começar a tirar essas coisas aqui, como por exemplo, desse painel e vamos arrumar caixas de papelão, saco plástico daquele preto grande lixo onde dá para colocar várias coisas aqui para mudança então eu não vou falar muito nesse vídeo e eu vou mostrar mais para vocês mesmo, no caso tirando as coisas aqui do lugar e vamos lá e vamos lá família, estamos aqui desmontando algumas coisas tirando a parede e agora a bancada nós vamos levar para casa nova é isso aí família, meu marido é bem trabalhador, bem esforçado ele estava lá na outra casa ontem ajeitando uma coisa lá que falta em terminar passar acho que massa corrida depois nós mostramos para vocês mas aí ele vai tirar essa bancada como ele falou porque na outra casa nós vamos fazer um um projeto, uma coisa lá não sei explicar como é que é, ele que sabe e meu marido já fez inclusive na outra casa de São Paulo meu marido fez no quarto e ficou lindo família ficou, nossa, ficou ótimo família, tem o Samuel aqui na área arrumando aqui as pecinhas dele como sempre nesses móveis aí e ele está sem família enquanto nós estamos aqui organizando as coisas o Samuel está aqui como sempre saúde filho tranquilão de boa sem esquentar a cabeça com nada a família sem problema nenhum, né meu amor coisa linda da mamãe dá um oi para a família, amor dá um oi aí, meu amorzinho para a família, vida Sofia Melo na área e o cabelo de Telsa Mel já tem que cortar a família tomou café agora está com a boca toda suja, né meu amor está com a boca suja, amor família, eu não quero muito assunto não, tá? que eu estou um pouco ocupada não leva mal não depois eu converso com vocês eu estou um pouco assim, já está levadinho iu caramba fiquei nervoso iu jesus estou muito nervoso, família não vou mostrar para vocês eu nervoso não vou mostrar só eu, calmo, tá? daqui a pouco eu volto para vocês até terminar o vlog, tá? até daqui a pouco o Telsa Mel vou terminar aqui beijo melado molango Telsa Mel beijo família, tiramos aqui o painel e mostrar para vocês aqui a sujeira que ficou vou mostrar de perto está muito sujo isso aqui ainda mais que isso aqui é uma textura vou passar agora a vassoura para tirar essa sujeira aqui família, eu vou ter que passar em cada cantinho aqui da parede porque essa casa é enorme tem sempre a QT de aranha então eu vou limpar tudinho porque família, essa casa aqui daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês sobre essa casa provavelmente no final do vídeo eu explico melhor para vocês vou mostrar para vocês aí as compras que eu tirei aqui do armário família, como é tão corrido no dia a dia às vezes nem dá tempo de fazer faxina aqui então eu estou aproveitando eu estou passando vejo aqui dentro esfregando que está muito sujo esses armários da cozinha família, voltei mostrar aqui para vocês ficou tudo limpinho agora só falta colocar as compras aqui numa caixinha para levar acordando aqui sem contar que no outro armário ainda tem mais compras dois armários ali a geladeira também está cheia de coisa tem que limpar a geladeira que está muito suja por dentro tem tempo de limpar a geladeira então eu vou ter que limpar de qualquer maneira é bom também que vai limpinha a geladeira então daqui a pouco eu volto meu marido já tirou o armário aéreo da parede e eu estava conversando aqui com meu marido que esse armário como eu já falei para vocês aí várias vezes no canal vai fazer nove anos que nós temos aqui esses dois armários só que esse armário aqui esse balcão esse armário bom velho de guerra mas infelizmente família nós vamos deixar nós não vamos levar para outra casa nós vamos levar apenas esse armário aqui que eu já estou tirando tudo de dentro que eu comprei há pouco tempo como eu já mostrei para vocês aí tem tudo no canal tudo que eu tenho feito eu tenho mostrado para vocês não tenho escondido nada então vamos levar só esse mesmo e como eu disse para vocês esses dois armários aqui e tem esse branquinho que eu usava aqui para micro-ondas que se Deus quiser não vai demorar muito eu vou comprar o micro-ondas que aí quando eu comprar o micro-ondas eu vou deixar aqui em cima mas aí na parte de dentro meu marido deu a ideia de tirar bastante coisa ali que eu não uso e colocar algumas panelas ali eu não sei o que eu vou fazer ainda ou se eu coloco algumas panelas aqui nesse armário aéreo eu ainda acho que vai ficar pequeno mas até mesmo está levado a mudança porque o caminhãozinho que nós vamos alugar não tem muito espaço então só o nosso sofá já é enorme então também para levar muita coisa fica um pouco complicado aí o que acontece o meu sogro vai passar aqui e já vai levar algumas coisas como roupa como algumas coisas que quebra prato televisão e fica melhor ele deu essa ideia e eu gostei porque meu sogro é que está nos ajudando nessa mudança então na verdade o responsável grande parte dessa conquista é graças a Deus e a ele então isso aí família estamos aqui organizando isso então eu vou com certeza me despedir aqui desse armário que me ajudou muito esse armário veio lá de São Paulo nós moramos em umas depois que nós casamos numa kitnet que eu já comentei com você no canal não me lembro nós morávamos numa kitnet nós ficamos mais ou menos dois anos três anos aí depois nós mudamos para uma outra casa uma casa muito boa era uma casa enorme pena que eu não tenho nenhuma foto alguma coisa assim para mostrar para vocês até mesmo se eu encontrar alguma coisa futuramente eu mostro para vocês no canal a casa que eu morava lá em São Paulo fiquei mais ou menos eu acreditei uns dois anos e meio eu acho três não me lembro muito bem aí depois nos mudamos para uma outra casa aqui no Rio de Janeiro na região dos lagos onde tem praia para quem não sabe quem é de outro estado e depois nós viemos morar aqui nós ficamos aqui praticamente posso dizer que nessa casa uns três anos e meio quase três anos e meio eu acho que nós ficamos nessa casa aqui tá que eu estou mostrando para vocês que é uma casa que tem praticamente todo o vlog desde que eu criei o canal todo que eu gravei praticamente foi nessa casa aqui inclusive se vocês acompanharem aí desde o início você inclusive vai observar que a casa mudou muito não era assim como está hoje minha família a casa não estava dessa maneira que nós vamos deixar então a casa com certeza melhorou bastante mas isso aí eu vou deixar para um outro vídeo que eu vou fazer um tour depois que eu tirar tudo aqui de dentro eu vou gravar e vou mostrar para vocês somente um único vídeo até mesmo para poder me despedir aqui dessa casa então não sai daí não daqui a pouco nós voltamos até daqui a pouco aqui família essa vai ser nossa comidinha maravilhosa salada escondidinho de frango nós compramos comida e vamos almoçar aqui agora família até daqui a pouco importa o bagunça e com certeza vocês não gostam de bagunça mas sabe como é não tem como evitar esse tipo de bagunça aqui eu deixei separado porque é o que meu sogro vou ver se ele leva para mim essas coisas aqui que a copa essas coisas tudo que quebra e panela também até mesmo para facilitar porque ele leva uma parte e a pessoa que vai nos ajudar na mudança leva outras coisas que é sofá armário de cozinha cama box essas coisas tem a geladeira ou seja família muita coisa e meu marido com certeza coitado do ricardo melo vai sofrer levando essas coisas pesadas não é fácil não família mas se Deus quiser ele vai ter uma ajuda aqui de uma pessoa e vai dar tudo certo se Deus quiser já deu tudo certo família por aqui também desse lado mais bagunça brinquedo ali em cima do tel somel que não se acaba mais e ainda acho que tel somel não tem brinquedo na verdade ele tem mas é brinquedinho pequeno de plástico são brinquedos que ficam espalhados pela casa então é que eu fico doida que tem outro brinquedo para juntar tudo bem aqui o armário como já mostrei para vocês tudo bagunçado não é fácil não família dando um giro para cá também aqui cheio de biscoito e tem que guardar também dentro de uma caixa meu marido também foi lá no mercado pegou um monte de caixa de papelão a gente tomou café aqui agora no meio dessa bagunça não é fácil não família tem que mostrar para vocês a realidade não adianta mostrar tudo perfeito e para acabar de piorar o tel somel começou a chorar ali porque acho que o desenho parou na hora que eu estou gravando aqui com vocês e o pai dele vai resolver esse problema com o tel somel com certeza é isso mesmo pelo que eu estou vendo daqui gravando e falando com vocês família mas é isso aí já falo com vocês não sai daí não até daqui a pouco família para vocês que ficarem até o final vocês vão entender o que eu vou explicar sobre essa casa se essa casa é nossa ou não então explicando para vocês aqui em poucas palavras essa casa aqui é da mãe do meu marido minha sogra mas meu marido inclusive ajudou muito aqui isso aqui não era uma casa isso aqui era um comércio isso anos atrás então meu marido depois eu conto melhor para vocês sobre isso mas aí meu marido ganhou um dinheiro juntou uma coisa assim e ele acabou separando aqui os cômodos dessa casa e se tornou uma casa então depois que se transformou numa casa aí a mãe dele por muito tempo conseguiu alugar essa casa para outras pessoas aí depois que nós entramos nessa casa em que nós pagamos aluguel aí mais de quatro anos desde que nos casamos que inclusive morávamos em São Paulo como vocês que já acompanham o canal da família Bela já sabem a nossa preocupação é com o Theo Samuel ou seja, o Theo Samuel ter algum bem ter alguma casa família nós estamos indo para outra casa que realmente é uma casa que praticamente vai já está no papel a escritura no nome da gente ou seja, o nosso nome no momento então a nossa intenção é essa para quem ficou aqui até o final vai entender melhor quando eu gravar para vocês lá na outra casa também eu explico alguma coisa que estiver dentro do meu alcance não dá para explicar tudo para vocês também sobre a outra casa mas o que eu posso afirmar é que é uma casa nossa isso que é importante uma casa também que nós não iremos pagar aluguel porque inicialmente eu vou falar para vocês com certeza Deus que preparou esse outro espaço para nós porque tudo que nós fizemos eu e meu marido nós buscamos de Deus nós oramos e com certeza tudo foi confirmado e nós vamos fazer também tudo da vontade de Deus em primeiro lugar depois a nossa vontade família então já falei demais vou terminar o vlog por aqui pode ser infelizmente família que ficou muito longo esse vlog porque muitas coisas para gravar queria eu gravar mais mas tenho certeza também se eu gravasse muito também talvez vocês não conseguiriam assistir até o final então agradeço cada um de vocês que acompanhou até o final aqui o canal da família Melo se gostou deixa o like se inscreva aqui embaixo no canal e ative o sino de notificações para receber novos vídeos um beijo no coração de vocês fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau